Cinco dos times que vão disputar a Premier League já foram campeões. Outros cinco venceram na época que o campeonato tinha outro nome. E três times que sempre incomodam estão mais fortes nesse ano. Com no mínimo 13 times importantes num campeonato formado por 20 equipes, podemos afirmar matematicamente que só tem jogão. Premier League, ao vivo e exclusivo. O campeonato que o mundo vê. Você só vê na ESPN e no Watch ESPN. O campeonato que o mundo vê.